A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 13 a 21 Naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus mestre Diz-lhe ao meu irmão que reparta a herança comigo Jesus respondeu Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens E contou-lhes uma parábola A terra de um homem rico deu uma grande colheita Ele pensava consigo mesmo O que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita Então resolveu, já sei o que vou fazer Vou derrubar meus celeiros e construir maiores Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens Então poderei dizer a mim mesmo Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos Descansa, come, bebe, aproveita Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite Pedirão de volta a tua vida E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo Mas não é rico diante de Deus Certa feita O Papa Francisco Fez um comentário muito simpático Que se ajusta bem aquilo que nós ouvimos agora no Evangelho Diz o Papa Nunca ter visto Um enterro acompanhado de um caminhão de mudanças Era uma forma muito simpática E muito forte para dizer Você não leva nada desta vida A não ser o bem que tiver feito E é claro O mal que pode comprometer o seu destino eterno Mas os bens que eventualmente tiveram acumulado nessa terra Não podem acompanhar qualquer um de nós É preciso ser rico para Deus E rico para Deus significa Aquele que pratica a verdade Aquele que vive a palavra do Senhor Aquele que é fiel ao anúncio do Evangelho Isso é que passa São Paulo na carta aos Coríntios No capítulo 13 Diz que a fé e a esperança vão passar Mas a caridade Ela é levada Ela permanece eternamente Penso que todos nós Em algum momento Podemos nos deixar enganar Por propostas Como aconteceu também em nosso país Durante um tempo Consumir, consumir, consumir Gastar Dívidas para lá e para cá Passa o tempo da bonança Vem o tempo das vacas magras Como estamos vivendo agora Parece que o dinheiro sumiu E a pessoa tem que ajustar Os seus hábitos de consumo A pessoa precisa vencer Aquela tentação Do que muitas vezes Se acostumou a chamar Sonhos de consumo Os sonhos de consumo Precisam ser ajustados É necessário ser mais modestos É necessário Ser mais sóbrios E aí você tem que cortar Daqui e dali Se de um lado Pode haver reação negativa Em cada um de nós É bom aproveitar Para verificar O que Deus está pedindo De todos nós Quando nos proporciona Esta mudança fundamental Na vida Queremos pedir a Deus Neste domingo Que purifique o nosso coração Nossas intenções Nossos sonhos Nosso bolso Nossa busca Do que é necessário Na vida Palavra de vida eterna O que é necessário O que é necessário Que purifique o nosso coração